Se deixar o like em 3 segundos e comentar o nome Pikachu, você vai ganhar um coraçãozinho aqui nos comentários. Então vamos lá, Trevinho, vou contar pra eles, pode ser? Vai! Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Conseguiram? Então comenta aqui embaixo, galerinha, e também deixa o seu like, beleza? Que é muito importante mesmo pra série continuar, né, Trevinho? Verdade! Ó, cara, Trevinho, quando vocês não deixam o like, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Então, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e agora fica com o vídeo que tá muito legal. Tá mesmo. Alô, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, estamos aqui no nosso segundo episódio, nosso série de Pokémon Sky. E, Trevinho, sabe quantos likes eles conseguiram pegar em menos de 24 horas? Quantos, sofinho? Vou, vou lá, eles bateram a incrível meta de 5 mil likes em menos de 17 horas. Nossa! Então, galerinha, por isso que tá saindo o episódio muito rápido. Então, ó, vamos tentar botar essa meta agora em 16 horas, Trevinho, será que eles conseguem? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, galerinha, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve aí no canal e também ativa o sininho, beleza? E mais uma coisa, muita gente tava comentando os ginásios, né, Trevinho? A gente vai ter a partir do terceiro episódio. Galera, vocês não podem comentar ginásios absurdos por enquanto, mano. Vocês não podem comentar, tipo, ó, Arceus, Mewtwo, Raikwaz e Ground. Gente, não tem Pokémon pra isso. Tem que ser muito igual o do anime, né, Trevinho? Digamos, né, mano? Com certeza. Tipo assim, um ginásio de pedra, digamos. Ah, Onix, Stelix, assim, level não tão alto. Porque senão a gente não vai dar não, né, Trevinho? Não vai ficar boa, sério. A gente tem Mudkip, a gente vai jogar bem no Survival mesmo, né, Trevinho? É, então, eu tô com o Rowlet que tá derrotado até agora. Tá que leva, seu Rowlet? Nível 5 ainda, derrotado. Então tá, basicamente é o seguinte. Eu tô com o meu Mudkip no level 8. E a gente tem algumas missões. A galerinha, Trevinho, votou pra ser a cada duas missões. Ah, Ofimho, acho que é um desafio. Eu também acho. Tipo assim, muita gente queria que fosse mais fácil pra ser mais fácil pra gente. Mas eles gostam de ver a gente, cara. É que eles gostam, Trevinho. Eles gostam. Só que, Ofimho, eu tô pensando agora. Tu tem um Pokémon vivo ainda, né? Ele não levou muito dano, nem nada. Não, ele perdeu 6 de vida. Vamos começar fazendo o seguinte, então. Acho que eu tô começando a pegar um pouquinho de Bonnie pra pegar um pouquinho de Bonnie mil, tá ligado, Ofimho? Beleza, aham. Tá, então, Bonnie. A gente pega do Cubone Marowak de 1 a 2. Aham. Um Pokémon lá, ele pega de 2 a 3. Um Pokémon. Um Pokémon lá. O Soraya que pega de 2 a 3 também. Beleza, então tá, Trevinho. Vamos fazer o seguinte, a gente tem algumas missões hoje. Aham. Vai fazer o negócio do Marowak, daí ó. Aí a gente já expandiu a ilha, né? Sim. A gente já pegou esse ponto, se eu não me engano. Não pegou? Sim. Então ó, a gente tem que construir uma casa. Uma casa. Temos que fazer uma farm de melão. Temos que fazer uma farm de abóbora. Mano, que isso? Ah, aqui ó. E temos que fazer uma farm de cana-de-açúcar. Mano. Cana-de-açúcar? Nossa. E o Trevinho, a gente não manda esse negócio de farm. Nada, tá ligado? A gente não é bom nesse daqui não, né Trevinho? Aí a gente vai fazer uma plantação. Porque a gente vai fazer uma farm, tipo, super sinistra. Olha ali, ó. Começou a explodir. Já pega ali, ó. Tá. Então, Trevinho, já pega algum... Vai vendo aí, Pokémon, que vai dropar essas coisinhas pra gente. Tá. Tu quer farm de abóbora, essas coisas, né? É abóbora e de melão também. Porque, ó. O meu Water Gun tá acabando, Trevinho. E a gente vai fazer duas missões pra gente pegar o nosso Healer, Trevinho. Sim, sim, sim. Tá. Por isso que eu tô querendo pegar madeira, enfim. Expandir nossa ilha pra gente poder pegar essas terras. E, tipo, cada terra ser importante pra nós, tá ligado? É, isso é verdade, mano. Mas tem que substituir toda nossa ilha, tipo, de madeira por uma ilha de terra, Trevinho. É, pra ficar mais fácil também, né, Trevinho. Teve gente, mano, que falou uma dica que eu achei muito interessante, Trevinho. Eu li nos comentários do último vídeo, do primeiro vídeo, foi o seguinte. A galera falou, em vez da gente fazer com pedra normal, Trevinho, fazer com slab que rende mais. Ah, verdade, hein. O único complicado do slab é, tipo, ele não dá pra colocar bloco em cima, né? Ele tem que tomar cuidado com shift, se não me engano. É, é a única coisa, esse que é o problema. Mas a gente pode colocar em algumas partes a slab pra render mais, tá ligado? Verdade, eu fiz uma boa ideia. Quem pensou nisso aí, ó. Não, foi muito top a ideia, então tá. Olha aqui, ó, com três já fiz seis slabs aqui, nossa. Ó, Trevinho, eu tô pegando vários ossos aqui. Você já viu o do melão pra gente? Ah, peraí, peraí, peraí. O do melão já tem uma. Tá, quantos ossos você já pegou, o finho? Cara, eu já peguei treze ossos agora. Beleza, então. Vamos pegar, então, tu quer qual, o finho? Pode for do melão, da cana-de-açúcar, o que tiver. Ah, eu lembrei, dá pra pegar madeira, até ir pedra aqui no... Ah, é verdade, ufa, meu Deus. Do Pixelmon, lembra? Verdade, é o bom do Pixelmon, galerinha, que cada Pokémon tem um drop aleatório, tá ligado? Então, agora o Trevinho vai colocar o Pokémon que vai dropar pra gente melão, cana e também o quê? A bálbara, né, Trevinho, se eu não me engano, né? Tá, tu quer qual deles primeiro? Tanto faz, tanto faz a ordem. Vamos lá, o Pokémon que vai dropar milão é o Abipon. Abipon? É a evolução do Abipon? É. É sério mesmo? É. Cadê? Vamos ver? Ah, me dá os osso, seu filho. Ah, tá numa outra, vim, eu já coloquei lá. Caso a gente for derrotado, que você tá ligado, que se a gente for derrotado, a gente perde tudo, né? Nossa, tu ganhou até um osso diferente. É, o osso do Pixelmon, tá ligado? Pra deixar o Cubone mais forte. Aham. Abipon, tá. Aí, ó. Quanto que ele vai spawnar? Abipon? Já, já ele spawna, o Finho. Abipon? Já, já ele spawna. Abipon? É, tem que esperar um pouquinho, o Finho. Só um pouquinho, pera. Tá, enquanto isso, o que eu posso fazer? Acho que eu vou quebrar pedra, velho. Isso, quebra pedra pra nós, o Finho. Tá, vamos lá. Já vai fazendo as slabs pra mim, o Finho, vai botando no baú. A gente tem que pegar bastante pedra, o Finho, porque a gente tem que construir a casa, né, mano? Sim. Nossa, mano. Você já pensou aonde a gente vai construir essa casa? Sim, vai dar espaço, o Finho. Agora que o... Nossa, agora que tu me falou desses slabs aí, mano, agora... Nossa, o Finho. Não, eu falei, foi eu e o inscrito, ele que foi eu, o Cérebro. Então, com três pedras aí, o Finho, dá pra fazer seis slabs, o Finho. Seis? Achei que era três. É. É, seis slabs. Caraca, então, tipo assim, com cada coisinha a gente pode fazer muito. É. Nossa, top. Então, três packs, quer dizer, dois... É, um pack. Não, não, agora eu tô enganado. Pera, com um pack dá pra fazer três packs, agora que é assim. Mano, eu tô achando que tá bugado esse airpon aí, então eu vi, viu? Ué, eu coloquei... Eu coloquei ele. Ah! Por que que... Você não editou alguma coisa pra não spawnar, alguma coisa? Coloquei a realidade coisa, né? Vai. Colocou o quê? Vai ter que spawnar. A realidade eu coloquei zero. Coloquei a realidade 1 agora. Não! O que aconteceu? Já caiu só um sapo lá pra baixo. Nossa, eu achei que ele tinha te empurrado o Pokémon, tá ligado? Que susto, Trevinho! É, tem que tomar cuidado com isso. O Pixelmon tem essa mania de empurrar, gente. É, o Pixel é como se fosse um player, né? Tipo, ele vai te empurrar, querendo ou não, tá ligado? Mano, ele não vai spawnar, não, esse bicho? Eu não sei, eu não tô entendendo. Você é que tem que ter espaço? Não, mas o Cubo... É, porque ele é grande, né? Não tem um Pokémon que dropa a mesma coisa que ele menorzinho, não, Trevinho? Não, é o único que dropa o menor. Então vamos pra abóbora, então. Tá, vamos pé, vamos pra outra, então. Vai. Tá, Pum... Pumpecabu. Vamos lá. Como que é o nome do Pokémon? Pumpecabu. Cabu? É, eu não sei que Pokémon é esse. Ah, tem um Sil aqui. Cuidado com esse Sil, mano. Pera. Nossa, nível 24. Cuidado com esse Sil. Pera, eu vou fazer uma coisa. Vou empurrar ele, eu vi, porque eu posso. Não, 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 não. Pera, deixa eu ler. Trevinho, já empurrei ele. Mas por quê? Você vai fazer o quê? Pera, eu vou fazer um baguibão aqui. Pera. Aí, beleza. Calma. Mano, eu não tô entendendo por que o nosso PixieMone Spawner não tá funcionando, Trevinho. Ahn? Olha, não tá funcionando simplesmente. Não... Default Land... Máximo Spawn 5, mínimo level, Boss Ratio, Range Spawn... Tá certo, né? Cara. Não tô entendendo esse PixieMone Spawner. Tá certo, não tá? Tá. Não é, será que bugou o nosso PixieMone Spawner? Mas tava funcionando do Maroc até agora há pouco, tá ligado? Ué... Tava funcionando até agora há pouco. Pera, beleza. Acabou, tá ligado? Será que foi essa arvorezinha? Vou tentar tirar, vai. Pode ser, viu? Que não tem espaço mesmo. Mano, tá. Cadê as pedras que tu pegou? Capturei. Cadê as pedras que tu pegou? Boa, Alfinho. Cadê as pedras que tu pegou? Tava que tá aqui queimando pra fazer Pokébola. Tem alguma sobrando? Tem, tem. Ah, coloquei de volta. Obrigado. Capturei o seu. Boa, Alfinho. Sobrou Pokébola? Tem mais uma. Manda aí, manda aí. Tem mais uma, tô. Tô, 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 só Pokébola. Tá, a gente só tem que ver por que que não tá dropando isso daqui, velho. Ficando preocupado com isso, sabia? Tá, eu vou aumentar um pouquinho aí daí pra cá, Alfinho. É, pode ser que seja isso que não tá spawnando, porque não tem espaço. Mas tava spawnando, cara. Então, tá. Ah, não tô entendendo. Opa? Ah, não, não é. Não é. Não! Tá, vamos tentar ver se esse Cubone ainda spawna. Vamos ver, Cubone. Ó, ok. Você vai spawnar, será? Se spawnar, pode ser. Nossa, se for isso, a gente tá totalmente complicado. É isso. O que que é, então? É o espaço. Pera, então coloca outro Pokémon agora. Mano, eu tô com uma outra teoria, mano. Eu tô com uma teoria que pode ser o bioma também, viu? O bioma? Que a gente tá num bioma de Ice Mountain, cara. Mano do céu. Olha lá, olha lá. Agora se eu colocar um Pupitar, você não vai spawnar, quer ver? Por causa que é parecido, né? Mano, tamo complicado demais. Vamos ver. Ó, não spawna também. Qual que é aquela coisa pra ver o que que spawna no bioma? É, check spawn. Vamos ver. Check spawns, ó. Check spawns. Ó, o que que eles podem spawna? Piplup. É... Será que muda? Não, mas não faz sentido. Não faz sentido, porque o Cubone não spawna. É, tipo, o Cubone... Eu acho que é espaço mesmo, Alfinho. Eu acho que é espaço. Será que é mesmo? Se eu botar um Onix aqui, vai, vai. Calma. Ó, fiz mais algumas slabs, Trevinho. Vamos ver. Pikachu, por exemplo. Ó, vamos colocar Pikachu. Será que spawna? Vamos ver. Ó, mas é uma coisa que eu sei. Acho que Glowstone, né? Que faz aumentar a plantação mais rápido, se não me engano, não é? Eu não sei, Trevinho. Tá, ó, Pikachu não vai... Não spawna também? Cara, eu acho que o nosso Pixelmon spawner tá bugado. Não. Ah, fiz spawn. Um Capitonais e Pikachu. É o tamanho. Mas ele tá ali mesmo, Alfinho. Um Capitonais e Pikachu. Pera, olha o Pokémon aqui. Alfinho! O que? Eu tô sem Pokémon. Tem mais uma Pokébola aqui. Tem uma Pokébola. Vamos ver se spawna agora. Vamos ver se spawna agora. Por favor, spawna. Que a gente não precisa ir naquela ilha. Será que vai spawnar? Não sei, mas por que tá o Pikachu spawnado ainda? Sendo que eu tirei. Não, porque você, tipo, tem que dar Pokékill, mas não vai dar nada. Não dá, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá. Ah, não tô bugado. Pensei que eu tava. Calma. Calma. Vamos ver se spawna é o Pikachu. Eu quero pegar. Ah, é. Tenta capturar ele, Tramilho. Hã? Tenta capturar ele. Mas ele é nível 1. Ah, mas depois a gente upa ele. Vou colocar o nível 10, vai. Mano, mas se a gente não tá conseguindo nível 1, imagina nível 10. Vou usar meus poderes. Ah, não, mano. Se ele capturar, eu vou ficar muito triste. De verdade. Pera, pera, pera. Nossa, eu escrevi Pikachu. Mano, mas então a gente vai ter que ir na outra ilha mesmo fazer a farm, Trevinho? Pelo que parece. Eita! Começou a congelar. Ai, não, 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 não. Peguei. Pegou mesmo? Peguei. Vou empurrar o treino pra fora da ilha. Ah, não. Por que ele pega toda vez de primeira e eu não, velho? Eu fico brabo com uma coisa dessa. Ah, meu Deus. O machado de madeira, né? Você falou pra não usar. Agora você entendeu. Entendi. Tá, Trevinho. A gente tem que pegar um pokémon que dropa isso então, mano. É, então. Dropar o quê? Ô, Alfinho. Tu quer que eu faça o seguinte, Alfinho? É, tem pokémon que, por exemplo, dropa madeira bruta, tá ligado? Que faz muito bloco, tá ligado? Não, isso a gente faz depois. A gente tem que cumprir uma missão hoje, Trevinho. Então a gente vai ficar atrasado, mano. Verdade, mano. Vai, vai, vai. A gente tem que cumprir mais duas missões, Trevinho. Pra gente acabar o vídeo. Tá, tá. Pera, pera, pera. Senão a gente não vai cumprir nenhuma missão hoje. Então, eu tô tentando fazer spawnar esse bicho, mano. Vai não spawnar? Mas por que que ele spawna? Tá, vamos para outra missão então, vai. Outra sugar, né? Sugar, né? É, vê se o da Tena de açúcar vai dropar. Mano, o Pantirizo, ele é pequeno. Ó, Pangoro, Pantchan. Pantchan, aqui, ó. Pantchan, qual que é? Ah, eu acho que eu sei qual que é. É um urso. Pantchan, Pantchan, Pantchan. Aqui, ó. É o da Serena, eu acho, se eu não me engano, né? É o que tem aquela folhinha na boca. É, o da Serena, é o da Serena mesmo, aham. Spawnou? Vamos ver, vamos ver. Vai, Pantirizo, spawner, né? Tu spawner, né? Por favor, spawna. Mas dá licença que não vai spawnar. Opa, eu ouvi um dano, mas não é. Opa? Não, calma. Ah, spawna, Pantchan. Opa, ah, não, é o Pikachu. Fica aqui junto, fica aqui junto, junto, vai, vai. Eu tenho uma teoria, pode ser isso, vai, fica aqui. Vai, vamos ficar aqui em cima. Fica aqui em cima. Spawna, 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 spawna. Spawna, spawna, spawna. Ô, Pixelmall Spawner. Spawna um Pokémon pra gente. Te darei uma Cabia Barrier de oferenda. Te darei um Trevinho com oferenda. Ei, eu? Por que não spawna? É, Trevinho, acho que o negócio vai ser mais difícil que a gente achou que ia ser, viu? Eu também achei. Calma. Calma. Eu vou, então, fazer o no plano, então, Trevinho. Que é ir naquela ilha, como seria também. Ai, meu Deus. Mas usa slab, pelo menos, é isso mesmo. É, eu tô usando slab pra ser mais fácil. Por qualquer via das dúvidas, eu estourei aqui pra pegar esses punch-lizos, punch-oas. Cara, mas não, nossa. Ah, mas vai acabar, ó. Não vai dar boca até lá, ó. Você tem aí slab, mais slab? Ah, tem madeira, né, Elfinho. Então dá um pouquinho aí, eu vou fazer slab de madeira, então. Nossa, eu tô muito triste, Trevinho, mano. Vai pegando aí, eu tô jogando. Nossa, por que será que eu não spawna? Se alguém souber, se alguém manjar de Pixelmon aí e souber por que não tá dropando esse negócio pra gente, mano. Porque no outro, ia, mano, eu acho que pode ser, tipo, alguns pokémons que realmente não spawnam. Coloca, sei lá, um pokémon lendário, Trevinho. Vê se spawna. Lendário, tipo, de alga nível 1. Tipo, só pra ver se é o pokémon em si, não é o Pixelmon spawner que tá bugado. Por que de alga? Vamos ver. Calma, que eu tô chegando do outro lado, Trevinho. Mano, será, mano? Não sei, mano, se pode ser o nosso... O nosso Pixelmon spawner que bugou, se a nossa ilha bugou. Eu não sei o que aconteceu, cara, de verdade. Ó, Magnemite, olha isso, tio. Rufinho. O quê? Esses pokémons são de que geração? Pera, se eu colocar um articuno. Pera, ah, não, mano. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Ah, o nosso Pixelmon tá... Tá alterado, né? Ah, e é isso mesmo. Olha aqui, eu acabei de mostrar pra eles a geração. A Generation 1 tá tudo... Gente, já voltamos, gente. Olha o Tikkun spawnando. Vou derrotar com o Pikachu. Eu vou derrotar com o Pikachu. Pronto. Tenta capturar ele com uma fokébola. Onde ele fica? Claro que não, né? O meu nunca fica. Não, mano, eu não vou coisar. Pelo menos agora a gente sabe o que é, tá ligado, Trevi? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar naquela ilha e vou pegar a semente. Que basicamente a gente já vai cumprir. Vai fazer uma inchada aí, Trevi, pra gente já fazer o negócio. Pra gente pelo menos cumprir uma missão hoje, vai. Beleza, beleza, eu só vou... Eu vou fazer o seguinte, galerinha. Hoje, hoje, hoje. Só nesse episódio, porque tava esse negócio meio alterado aqui no nosso. Vamos fazer que uma missão é um ponto, Trevinho? Só hoje, mano. Depois vai ser duas, porque hoje a gente não sabia que tava assim. Beleza, Trevinho? Beleza, eu fiz. Ah, não, mano. Ai, meu Deus. Olha o que eu fiz aqui. Tá. Beleza, cheguei aqui, Trevinho. Tá, peguei, 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 peguei. Tá, fiz uma inchada, eu fiz já. Beleza. Ó, agora a gente vai conseguir fazer um negócio de melão e também de pumpkin. Que a gente vai conseguir coletrar no game mode, ó. Por que tem zapos aqui? Eu tava vendo se dá o dropado do Thunderstone, mas nem, ó. Ó, aqui, ó, no baú, pumpkin seed, pumpkin melon e também obsidian. Então, quer dizer que vamos conseguir fazer as fábricas, não, né? As farms, né? Então, querendo ou não, Trevinho, a gente tem farinha de osso, né? Que é o bunny meal, né? É. E a gente tem melão e também a... É isso que nem fica fazendo, então... É. A gente vai fazer, tipo assim, rápido, porque a gente já tem os dois negócios e também tem o bunny meal, então... Aqui, ó, aqui, ó. Bota aqui, ô fim, vai. Aqui, ó. Ó, vamos fazer crescer só pra pegar os pontinhos. Ó, aqui. A melancia... É aqui, não é? É aqui. Abóbora, tem aí? Cara, abóbora não. Joga ali, joga ali, joga ali, o bunny meal. Pera, tem que pegar mais. Nossa, então era isso. A gente tava quebrando a cabeça por causa disso. Nossa, eu não acredito. Tá, cumprimos a missão e agora a gente pode entrar no game mode 1. Não foi uma missão, só foi duas. Porque o melão é uma e a... O coisa é outra, Trevinho. O melão é uma e o malancia é outra, né? É, missão. Então, ó, eu acho que a gente devia pegar a máquina de troca. De troca não, de rela. Vamos, vamos lá, Alfinho. Se não, a gente vai ficar nessa, Trevinho. O que você acha? Pode ser? Pode. Ai, meu Deus, tá. E vou de zero. E aonde põe? Aonde colocamos? Aqui, vai. Tá, aqui, beleza. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá, descobrimos então o bug, galerinha. É porque a gente mesmo editou o nosso Pixelmon, né, Trevinho? É que é só pra aparecer Pokémon da primeira e segunda geração, galera. Isso é por causa da série de Kunt, que a gente descobriu isso recentemente da Fazer, né, Trevinho? Mas, galerinha, é isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza? Então, ó, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau!